O Coronel William Gile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Street Fighters. Nosso herói trabalha junto com o homem fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Chun-Li. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos unem suas forças contra o império criminoso de Shadaloo e seu líder super-humano, Bizon. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade, e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television Street Fighters A aventura começa. Versão brasileira Master Sound. E vamos dar as boas-vindas ao nosso campeão local de luta livre, Gibson Trowman. Vamos lá, vamos lá, grande chefe. Eu soube que você já foi alguém. Vamos lá. Isso mesmo, Thor. Eu já fui. Que serviu! Traidor! Desertor! Por que você tinha que fazer isso? Tovarde! Na TV, disseram que quando estava em Shadaloo com as forças internacionais da paz, você abandonou seus companheiros. Sonic! Não acredite em tudo que ouve. Queria me ver, senhor. Soube que não foi muito popular no Clube Coronel. Como está se sentindo? Brincar de covarde não é bem ideia que eu tenho de diversão. Nós dois sabemos que essa história falsa é vital para toda a Operação Street Fighter. O mundo precisa de nós outra vez. É um pouco mais complicado que as missões habituais. Nada de bombas para desarmar, nada de terroristas para derrotar. Desta vez, seu inimigo é um vírus. Ah, eu odeio gripe. Isso deve ser bem pior. Pode acabar com você em um dia. Pode acabar com o planeta em uma semana. Operações Especiais mandou uma equipe de médicos para contê-lo, mas estão desaparecidos. Doentes? Sequestrados. Queremos que monte uma equipe de Street Fighters, encontre os médicos, descubra quem os pegou e por quê. E fazer tudo isso sem pegar o vírus. Certo. Kyle, o público não pode saber disso. Deve ser uma operação secreta dos Street Fighters. Seja qual for o custo, a sua equipe, esse vírus não pode se disseminar. E o que eu faço quando encontrar esse vírus? Estou bastante líquido e coloco na cama? Isso é com a equipe médica. Este é nosso último contato com eles. Um telefonema à nossa base de segurança em São Paulo há oito horas. Acho que você terá um interesse pessoal. Estamos sendo atacados. Repito, estamos... Sente. Terá as armas que precisar. Sabe que eu odeio armas. Armas são para covardes. Está bem, mas o tempo está passando, Kyle. Não há tempo para montar uma equipe grande. Ah, vamos ver quem mais temos na área. Xun Li. Ótimo. E também há dois freelancers na área. Oh, não, eles não. Boa sorte, coronel. Com quem riu? Obrigado. Eu vou precisar mesmo. Diamantes, rubis. Poxa, cara, o Templo do Tesouro Perdido nos espera. Não estaria esperando-se um idiota como você não tivesse perdido o mapa. Bom, sorte sua eu ter uma memória fotográfica. O Templo fica... Por ali. Em algum lugar. Foi o que você disse há dois dias. O que aconteceu, Rio? Rio, você está bem? Poxa, parece que passou um caminhão por cima de mim. Está legal, Ken. Eu vou embora. Mas, Rio, e o Tesouro? Os carros, barcos, garotas? Só mais um dia, Rio. Olha, se não acharmos o Templo hoje, nós poderemos ir para casa. Um dia, pôr do sol, com Templo ou sem Templo. Mas, dois, dois reais por isso? Coronel Gail? O que está fazendo aqui? Vou encontrar um amigo. Isso é do meu pessoal. Você precisa de mais jogadores? Eu vou me arrepender disso. Podem voltar. Deixem o resto comigo. Entrega o dinheiro. Eu não ouvi a palavra mágica. Bom dia, Shanley. Por que demorou tanto? Eu tive problemas com a minha bagagem. Não há muito por aqui, Coronel. Nenhuma pista que eu consiga ver. Então continue procurando. Eu quero saber, quando é que nós vamos procurar o Templo? Disciplina. Justiça. Responsabilidade. Esqueceu do Código de Honra dos Street Fighters? Mas nós já fizemos o código. Por uma hora. Cruzem os dedos. Encontrei uma unidade de segurança que não derreteram. Aqui é a Doutora Dávila. Operação Âmbar. É um pedido de socorro. Um pedido de socorro. Estamos sendo atacados. Repito, estamos sendo... Ouviu isso? Parece tiros de laser de alta frequência. Quem sequestrou os médicos queria mantê-los vivos. Mas terão dor de cabeça quando acordarem. Você a conhece? Algum caso antigo? Sim, de minha antiga vida. Desculpe, Galho. Eu não sabia. Ei, como poderia saber? Vamos. Ela deve ter sido especial. As marcas daqueles galhos indicam algum veículo militar. Mais de um. E onde os conseguiram? No tanque de aluguel? Não foi feito por gente daqui. Foi o bison. O homem que matou meu pai. O espírito de meu pai não descansará enquanto o bison não pagar por seus crimes. O espírito de meu pai não descansará enquanto o bison não estaria zoando. Diga, é sim. O espírito de meu pai não terço. O espírito de meu pai não perder. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Que bom que aceitaram meu convite. Eu sou o Bison. E estou muito curioso com o trabalho de vocês. O que sabe sobre o nosso trabalho? Sei que a Operação Ambar está procurando a cura de um vírus tão mortal que poderia acabar com a raça humana se escapasse deste lugar sombrio. E por que interrompeu o nosso trabalho? Porque não estão trabalhando rápido o bastante. O vírus não infectou pessoas suficientes para que as estudassem. Ah, sim. Alguns javalis, macacos, mas não têm as ferramentas que necessitam. Ferramentas? Pessoas. Precisam de muitas pessoas para examinarem. Este vírus é fatal. Estamos próximos, mas ainda não temos a cura. Infectar pessoas inocentes não vai mudar isso. Ah, mas eu acho que vai. A necessidade é a mãe da invenção, não é? Daqui a 12 horas, ao nascer do sol, a escotilha se abrirá, o balão contendo o vírus vai explodir e seu conteúdo cobrirá tudo o que há na sala. Pode levar nossos hóspedes para suas novas acomodações agora. Quando seus amigos entrarem em contato direto com o vírus, ficarão infectados. Não! Pare com isso! Depende de vocês salvá-los e me avisem quando conseguirem. Parece que houve luta, mas quem esteve aqui já se foi. Gaio! O que você fez com eles? O que fez com eles? Sonic 1! Muito bem, seu macaco. Vamos! Blanca! Gaio! O que você está fazendo aqui? E o que fez com meus irmãos? Seus irmãos? Blanca! Mas você não devia estar morto ou algo assim? Blanca! É que nós estamos surpresos por ver você. Depois que Bison me transformou nessa... nessa coisa, eu vim para cá para ninguém mais ter que olhar para mim. Não posso ficar entre as pessoas. Eu... eu fico nervoso. Então quem são esses irmãos de quem você falava? Os místicos incas do templo. Eu vivi muito tempo como um animal perdido na floresta. Até que eles me encontraram e me curaram. Por acaso ele disse templo? Eles vivem aqui há milhares de anos. Pacíficos. Sábios. Saíram para meditar quando os vi. E agora sumiram. E vocês estão aqui. Onde estão eles? Eu não sei, Blanca. Mas acho que sei quem os pegou. Foi o Bison. Mas... Ele não pode estar vivo. É impossível. Venha conosco, Blanca. Lutaremos juntos contra Bison. Será como nos velhos tempos. Eu vou lutar com você, Kyle. Mas só desta vez. Até salvar meus irmãos. Bom, doutora. Como vai indo a luta? Saia de perto de mim, Bison. Cada segundo que você me distrai, diminui a chance de salvar essas pessoas. Suponho então que esteja próxima de descobrir uma vacina para meus voluntários. Estamos próximos de um tratamento. Agora vá embora. O que foi? O que foi? O Kelly e o Hugh sumiram. Até que eles duraram muito. Vamos. Se eles não fazem diferença, por que você os chamou para esta missão? Porque eles poderiam ser os melhores. Se parassem de brincar um minuto e se concentrassem. Disciplina, justiça, responsabilidade. Quem acha que o código só significa menos tempo para festas? E eu achava que você gostava deles. E agora? Você acredita em mim? Eu ainda acho que a gente não devia estar aqui. Ah, vamos. Venha com o papai. Não está certo. Ken, estas coisas não nos pertencem. E o nosso código? E ao cara? E sinta o cheiro da prata. E se Bison pegou os irmãos do Blanca, eles não vão precisar mais dessas coisas. Estou certo? Ken, nós não... O que foi, Hugh? Pare. Armas aqui? Não. Não. Eu odeio quando isso acontece. Sonic! Pum! O que está acontecendo lá fora? Vamos. Você ainda pode ser útil. A cavalaria chegou. Todos para fora. Nenhum sinal de nossos convidados ainda. O que está fazendo? Acabando com a experiência. Os suprimentos, pare. Isso! Ora, pô. Mas é você. Eu achei que havia perdido você, hein, Shadalu? Demônio! Sua ingratidão não me deixa escolha Seus amigos tinham quase 12 horas de vida Como tempo boa O vírus Depressa, saiam todos daqui Oh, não Cindy, Cindy, você está bem? William, por que você está aqui? Você está trabalhando para o Bizon? Seja o que for que você pensa de mim, Cindy Eu não caí tão baixo assim O antigo William Guy eu não cairia Mas desde a corte marcial Parece que eu não conheço mais você Por que você está aqui? Eu não posso dizer Eu gostaria, mas não posso Nós confiávamos um no outro, William Eu achava que significava algo para você O que significa? Blanca Cuidado, ele foi exposto Não sei se posso ajudá-lo Bizon! É ele que luta e depois foge Não passa de um covarde Gyle Normalmente eu não perderia a chance Lutar com você, Coronel Magnético Mas acho que logo Não gostarei de respirar o ar do arquivo William, não! Seu tolo intrometido Feliz ateliçagem Magnético O que aconteceu? O que aconteceu? O golpe não deu certo? Coronel Coronel Quer dizer, Caio Ah, Ryu me fez lembrar Que o código dos Street Fights Significa Ajude-o Por favor Ele está muito doente Sinto muito Podemos deixá-lo mais confortável Mas é só isso Mas não é possível Vocês médicos não têm remédio pra tudo Doutora Dávila Venha rápido É o Blanca Provavelmente hora da despedida Eu sinto muito, William Eu... Eu estou com sede Ele deveria ter sede? Ele não deveria estar vivo Eu não acredito É isso Seja o que for Que o Bison fez com ele Para transformá-lo E nisso Alterou o sistema imunológico Ele está produzindo anticorpos Que estão combatendo o vírus Vocês não entendem O sangue dele pode curar Qualquer um que estiver doente Como o Ryu Pode ser a base de uma vacina Os Street Fighters Precisam de você, amigo Eu preciso de você Trabalhamos em segredos Sem glórias Mas sem interferências Disciplina Justiça Responsabilidade Nós fazemos diferença Pense nisso, amigo Percebe que está pedindo Que ele deixe sua vida aqui Onde ele encontrou a paz? Não sabe o que isso custará a ele Desistir do que mais ama na vida É, eu faço uma ideia E aí, como é que é, Street Fight? Quero agradecer a você, Blanca Nós queremos agradecer a você Aliás, a todos vocês Pelo que fizeram Pelo meu amigo Ryu Agora eu tenho que ficar aguentando esse cara Vocês tem certeza que não querem ficar? Eu soube que Tierra del Fuego tem ondas radicais, sabiam? Ondas? Mas espera aí Você disse que era trabalho Gael Sim, amigo? Durante dez anos Só arrumei encrenca Ficando com você Qualquer pessoa Sã Ficaria a mil quilômetros De distância Conte comigo Isso é muito bom Agora Sobre aquelas trinta pratas Que você me deve Desde Mindanaus Ei, amigo Que história é essa? Tchau Tchau